Bomba no elenco! Rafinha fica irritado com Caio Paulista e solto o verbo nos bastidores do Tricolor. Confira o que foi dito nesse vídeo. Salve, salve, minha tropa Tricolor. Tudo na boa, meu parceiro. Se prepara aí porque a notícia que vem hoje para você é notícia quente. E como sei que você gosta sempre de estar atualizado sobre todas as notícias do São Paulo, deixa logo aquele gostei aqui no vídeo e também quero pedir que você se inscreva no canal e ative o sino de notificações caso você ainda não seja inscrito aqui. A decisão de Caio Paulista de ir para o Palmeiras deixou a liderança do São Paulo extremamente irritada e os capitães do time soltaram o verbo a respeito do jogador. Segundo o jornalista André Hernan, o elenco estava totalmente bolado com o lateral por ter negociado com o rival do São Paulo e pular o muro de última hora, abandonando todo o projeto que estava sendo construído e toda a relação de amizade que tinha o time. O jogador saiu do São Paulo sem dar satisfação e em momento algum ele disse que estava negociando com o Palmeiras. Apenas pulou o barco sem avisar a ninguém, pegando todos de surpresa. O presidente Bailey, da Independente, falou muito sobre o jogador. Chamando ele de Judas e de traidor, Caio Paulista chegou a perder cerca de 100 mil seguidores nas redes sociais e também foi exposto a uma suposta traição do jogador com a esposa. Onde a mesma acabou deixando o atleta? Caio Paulista deve ser anunciado nos próximos dias como novo reforço do Palmeiras e o mais curioso é que tudo estava acertado entre São Paulo, Caio Paulista e Fluminense. De última hora, quando a Bel Ferreiria pediu a contratação do jogador, o atleta começou a dificultar a renovação com o São Paulo e o Fluminense também fez jogo duro, já que o Palmeiras iria pagar o valor do atleta à vista e o São Paulo queria pagar parcelado. O São Paulo agora corre no mercado para trazer um lateral com as mesmas características de Caio Paulista, com agilidade, drible e velocidade, para que possa engatar no esquema de jogo de Dorival Júnior e fazer com que o São Paulo jogue da mesma forma ofensiva. O Palmeiras vai pagar cerca de 18 milhões de reais à vista pela contratação de Caio Paulista. A torcida do São Paulo ficou extremamente revoltada com a atitude do jogador, pois no Fluminense ele mal jogava e chegou no São Paulo e conseguiu engatar, mas logo em seguida abandonou o clube e seguiu para o rival. A Bel Ferreira, técnico do Palmeiras, pretende usar Caio Paulista de ponta de ataque e não como lateral como era usado no São Paulo. Mas quero saber a opinião da torcida do São Paulo, quero saber se você considera Caio Paulista um traidor igual Judas. Comenta aqui nos comentários a sua opinião sobre o caso do lateral e me diz também quem você acha que seria um bom reforço para a lateral esquerda do São Paulo. Vale ressaltar que se você ainda não é inscrito, corre para se inscrever para não ficar de fora de nada que acontece no clube.